Não, mas eu quero saber do Lucas. Que aí você não faz... Você parou a faculdade, então? Não mudou? Nossa, a gente é muito louco. Nossa, é verdade. Eu quero saber. Aí eu tava fazendo e tal. E aí eu nem imaginava as coisas que iam acontecer depois do relacionamento. Então... Tá, calma aí, rapidão. Aí vocês se conheceram... Quanto tempo vocês começaram a namorar? Foi rápido? Três meses depois, mais ou menos, né? E aí vocês... Não, acho que foi até um pouquinho menos. Menos. Porque a gente já tava conversando há mais tempo. Tipo assim, sei lá. A gente nem sabe a data real. Não sei a data exata, mas a gente tem uma data. A gente começou... Que a gente oficializou. A gente conta desde o momento que a gente se viu. Tá. E aí... Eu começo a acompanhar ele em tudo. Só que eu sempre levava meu computador. Então eu tinha minhas aulas em todos os lugares. Se a gente tava em São Paulo, eu tava tendo aula. Se a gente tava em BH, eu tava tendo aula. Porque eu só lembro o computador que eu tava tendo. Porque onde você tava... Então você continuou fazendo a faculdade. Continuou. Nossa, mas gente, medicina online... Aí aquilo já me frustrou um pouco. Mas... A gente foi descoberto, né? Porque a gente ficou sete meses... Eu por trás das câmeras. Eu nunca tinha falado. E não era uma vontade também. Eu não queria que ele anunciasse. Porque... Por N motivos. Que eu não tava preparado ainda. Não sabia o que ia acontecer. Minha família... Nem todo... Minha família é enorme, né? Nem todo mundo da minha família sabia. Então eu queria dar o tempo ao tempo. Só que a gente foi comemorar o Dia dos Namorados de 2021. Num hotel. Num hotel. E descobriram. Ah, vocês não tinham pretensão, então, naquele momento de divulgar. Não, não. A gente... Pode ir lá no hotel? Pode. Foi no Tangará. Foi no Tangará, né? Eu lembro. A gente ama o Tangará, inclusive. Aí a gente foi pra lá. Nossa, amiga. Você não sabe o que você tá... Já foi? Gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. O que que vale a pena reservar? Tipo, pra ficar uma noite, assim? Amiga, sim. Fica um final de semana. Pega, tipo assim, sexta pra domingo. Faz tudo que tem lá. Amiga, massagem de lá é foda. Restaurante. Lá tem um pacho maravilhoso. Tipo assim, você pede o café no quarto, é maravilhoso. Aí tem um pacho... Amiga, lá parece que você tá na gringa. Não tô zoando. É verdade. A gente... Nesse final de semana que a gente tava, esse... Dessa última vez também, a gente foi até no parque. Porque ali tem um parque do lado. Você pode caminhar no parque do lado. Amiga, você e os juros vão, tipo assim, caem pra trás. E aí você deixa o quê? Tipo, um rim ou dois já? Deixa três rims. Então, o Lucas tá com um e eu tô com um aparelhinho aqui. Mas assim, isso aqui é gostoso. Agora, isso é outra opção também. Dá pra você ir almoçar, jantar nesse pátio. Só você reservar o restaurante. Você não precisa de ser hóspede não, entendeu? Ah, então... E dá pra ir criança, será? Óbvio. Tinha criança. Dá, dá. Então eu vou lá. Óbvio. Amigo, um monte de criança. Tá muito... Lá é lindo, né? É. Nossa, só assim. Nossa, é verdade. Tipo isso. Eu tenho na memória, assim, lembrando das crianças passando com a roupa melhor que a minha. A gente não consegue concluir o assunto. A gente tava falando do tangarado. Não. É, aí você... Aí do nada a gente foi pro... Mas termina. Aí você, enfim... Não, aí você só passou o dia dos namorados, você era descoberto. Isso. Ah, por quê? Uma pessoa tirou uma foto em que... Olha que loucura que foi. No tangará? Aham. Olha que loucura, mas olha que loucura. A gente tava numa mesa lá no fundo. A pessoa tirou. Mas calma, era dia dos namorados. É, então... Então as pessoas estavam, tipo assim, o Rangelo não tá sozinho nisso. E aí eu comecei a brincar com isso, mas não na intenção de revelar alguma coisa, eu só ficava zoando. É, a princípio ele queria fazer uma brincadeira de que ele tava lá com a Fran. E até então eu... Ficava zoando, tipo assim, com quem eu tô. E o pessoal ficava nananã. Um menino, gente, tirou uma foto posando no pátio do tangará. Em que eu e o Lucas... A gente não tava sentado na mesa atrás com a irmã dele e o cunhado. Não, mas não foi isso que... Eu tava vestido exatamente um casaco. E aí foram em quem ele seguia e acharam uma foto minha com este casaco. Mentira. Te juro. A foto do perfil era com esse casaco. Não. Uma foto minha... Não é. Era fechada, né? Porque aí fiz um vídeo que viralizou no TikTok. É, você usou aquele casaco meu da Gucci. Exato. Aquele que roubaram, lembra? Ah, que já era dele. Aquele casaco era muito característico meu. Porque eu tenho quadro. É verdade. Roubaram onde? É verdade. Roubaram, velho. Eu fui pra... Eu quero saber da... A gente não consegue. A gente foi pra uma festa... A Dada, ela quer saber de tudo. Ela tá igual um filme. A gente foi pra uma festa, ele estacionou o carro. E quando a gente voltou da festa, tava o vidro de tudo. O meu vídeo tava quebrado, amigo. Tinha levado a mala. Mas o imbecil parou na rua com a mala no porta-malas e... Ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso. A gente chega de viagem. Amiga, pula a preguiça. A mala cheia de roupa. Aqui em São Paulo? Não, BH. Uma bosta. Tá. Enfim. Enfim, aí... Fala no cu deles esse casaco. É. Mas tem rasgado também. Na hora que colocou... Eu tô bêbada. Na hora que colocou rasgo. Enfim, voltando ao assunto do Tangará. Depois que a gente teve tudo aquela... Não, mas eu quero saber... Eu não sei. Alguém tirou uma foto e vocês apareciam de fundo? Tira a foto. Aí, do nada, surge um vídeo no TikTok. Onde a pessoa linkava tudo. A pessoa falava assim... Uma musiquinha da Gosp. Lucas Angel está... É, de fundo. Na, 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 na. Sabe aquela abertura? Ficava cantando, é... Na, 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 na... Esse ser gritando quanto vai ninguém. Tipo, aquela trilha mesmo. E a pessoa foi linkando tudo, dando zoom nas fotos, colocando que era o Lucas. E aí, nisso, a Gosp do dia me chamou. E falou assim... Amigo, isso aqui é verdade? Perguntou, tipo, de boa, assim. Perguntou de boa. Não perguntou ameaçando, não. Perguntou de boa. Tipo, ah, eu posso postar ou não? Nada disso. Só quis saber. Não chegou a perguntar se eu posso postar ou não. Ela queria entender o que estava acontecendo. Ela queria entender. Mas aí eu pensei o quê, gente? Eu falei assim... Se isso está virar ali... Porque estava pegando viral já no TikTok, gente. Tipo assim, fazia duas horas de vídeo e já estava com, tipo assim, nem milhão de views. Aí eu falei... Isso vai acabar saindo. Então, tipo, ou sai da minha boca... Tá. Que é a melhor, né? Que é a melhor ou sai da boca do povo. Aí eu falei... Gente, vai sair da minha boca. E a gente só... Aí eu tive que ter toda uma preparação psicológica. Só postou, velho. E foi no dia seguinte... E o Lucas, tipo assim, ele sempre foi muito tímido, muito nada dele. Então ele sempre teve muito uma resistência, disposição. E ele era com o perfil fechado, tipo, off, total, né? Então eu acho que, tipo assim... E aí foi um dos motivos... Tipo, minha vida mudou totalmente a ponto de... Não foi algo que eu batalhei e sempre quis. E sonhava em estar trabalhando com internet. Eu não tinha essa pretensão. Na minha... Até então eu estava na faculdade. De medicina. De medicina. Então eu ia seguir. Só que a vida e as oportunidades, a proporção foi de um tamanho tão grande... Que eu mesmo, ano passado, estava bem perdido já a ponto de... Eu já estava sete meses acompanhando o Lucas. Na vida dele, ele acompanhando a mim e tal. E a gente seguindo. E aí chegou um momento em que eu tinha que decidir se eu mudava de país. De novo. De novo. Voltava para a minha vida. Igual filme, né? É. E... Aí aparece um bloco e faz você mudar a sua vida completamente. Em um vídeo de 20 minutos, eu te ensino a exata estratégia que me fez faturar mais de 100 mil reais. Todos os meses vendendo 100% no piloto automático. Sem criar conteúdo. Sem criar estruturas complexas. Sem aparecer e tudo na sua casa. Você quer saber como fazer como eu? Então, clica aqui embaixo no botão e saiba mais.